Pessoal, boa noite. Vão chegando. Vamos começar a nossa live. Podem chegar. Daqui a pouco a gente vai começar. Só um minutinho. Nós já vamos começar o cabelinho arrepiado. Mas é assim, gente. É correria, né? O dia inteiro. Não dá nem tempo de ajeitar muito. Mas vamos que vamos. Aqui é tudo vida real. A gente como a gente é mesmo. E vamos que vamos. Importante é o conteúdo, né? Importante é o que vocês vão aprender. E a gente já vai começar. Hoje eu vou responder algumas perguntas. E aí eu selecionei algumas perguntas aqui que muita gente me pergunta. E hoje a gente... Eu vou responder. E eu sei que tem pergunta que já vai servir pra muitas pessoas, tá? Vamos lá. A gente já começa. Mara, seja bem-vinda. Boa noite. Estamos na quinta-feira, hein? Tá quase chegando o dia da nossa jornada. Eu tô ansiosa aí pra chegada. Hoje eu tava fazendo uns brindes. Brindes lindos que vão ter semana que vem. Coisa muito bonita, chique. Vocês vão gostar bastante. Então hoje eu vou responder algumas perguntas. Boa noite. Eu vou responder algumas perguntas hoje. Perguntas que eu acho que é pertinente pra todo mundo saber. E se tiver, se alguém tiver alguma dúvida, também pode escrever aí no chat que eu respondo também. Então vamos começar. O pessoal quer os atrasadinhos, né? Que demoram um pouquinho, às vezes, pra chegar. Vai ter que ver a live depois. Josiane, seja bem-vinda, Josi. Boa noite. Então os atrasadinhos que não chegam na hora, vai assistir depois, né? E a gente já vai começar a live. Vocês estão ansiosas pra semana que vem? Eu tô. Acho que eu tô mais que todo mundo. Não tem jeito, né? Então vamos lá, gente. Bora começar a nossa live. E no meio a gente aparece mais gente. A gente vai conversando e aí vai, né? Então uma pergunta que as pessoas, elas têm muitas dúvidas. É assim, é preciso investir em panela, sabe? Pra começar a fazer a geleia? Não precisa. Eu indico pras pessoas começarem a fazer geleia com a panela que tem em casa. Porém, precisa ser uma panela com fundo triplo. Não pode ser uma panela fina, né? Tem que ser uma panela mais grossinha. Eu não sei se vocês sabem, mas antigamente, eu, quando eu comecei a fazer, minha mãe, ela, depois que ela faleceu, eu trouxe umas panelas dela, que ela é de ferro e tem o cabo de madeira, vocês já viram? Esse pessoal passa batendo na casa vender essas panelas, sabe? Lá em Taubaté tem muito, né? Não sei na onde vocês moram, vocês já viram essas panelas. E essa panela é bem simples, assim, mas ela faz, a geleia vai muito bem nessas panelas. E não precisa ser essa. Essa eu tô falando pra você, porque essa panela aí é muito, assim, cidade pequena, sabe? Pessoal que mora na roça, tudo, usa muito dessa panela. E a minha mãe tinha um conjunto lá e eu trouxe. E depois que eu comecei a fazer as geleias, eu usei muito essas panelas e deu muito certo. Mas se qualquer panela que você tenha na sua casa, com fundo duplo ou triplo, tem que ser grossinha, né? E aí vocês vão aprender a fazer a higienização, né? A gente fala que tem uma higienização de quatro passos que a gente faz. E depois, o que vocês vão mexer, né? A geleia. Não pode ser nada de pau, não pode ser colher de pau. Porque a colher de pau, ela dá contaminação cruzada no produto. Tem que ser, geralmente, colheres de aço inox ou de silicone. Qualquer uma dessas duas pode, menos colher de pau. E na nenhuma colher que tenha, assim, sabe aquelas colheres que é tipo faca? Que tem um pedaço de madeira e depois a ponta é a faca? Também não pode, tá, gente? Tem que ser a sinox, tudo inteiro de a sinox. Ou essas colheres de silicone que tem nessas lojinhas aí de 1,99, 2,99. Nessas lojas de utensílios, vende essas colheres de silicone. Ela é bem higienizada, você pode usar porque ela não passa a contaminação cruzada. Sônia, seja bem-vinda. Então, algumas orientações já é bom vocês estarem sabendo. Porque daí você tem que, você pode, a ideia é você usar o que você tem em casa. Não precisa comprar nada, você tá começando a fazer. Você vai usar a panela que você tem e o utensílio que você tem. Site o cheiro, site o cheiro do mato, que delícia, hein? Site o cheiro do mato. É, Maria Ju, seja bem-vindo, Sônia. Boa noite pra todo mundo que tá chegando aqui, sejam todos bem-vindos. Então, gente, vocês têm que começar com o que vocês têm em casa. Porém, tem que ter só esses cuidados, tá? Nada de madeira, porque a madeira geralmente ela dá uma contaminação cruzada. Uma panela de ferro com fundo triplo ou duplo. E colheres de silicone ou de aço inox. É muito simples, é tudo muito simples, sem complicação. O que vocês vão... Minha garrafinha de água. O que vocês vão... O mais importante é a receita, né? Vocês vão aprender a fazer aquela boa geleia. Mas aí, a parte da panela e de utensílios, você também tem que saber que tem que ter, né? Esses cuidados. Aí, outra... Vocês têm alguma dúvida? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode digitar aí no chat que eu respondo, tá? E aí, eu vou seguindo. E aí, uma pergunta também que as pessoas, elas têm muito, assim... Muitas situações, né? Que é assim... Ah, o rótulo, né? Das geleias. Ah, mas eu não tenho impressora. Mas eu não sei fazer. Gente, não precisa ter impressora. Nada. Pelo amor de Deus, né? Se começar a fazer geleia, tem que ter um monte de coisa. Não precisa. O rótulo, a gente ensina você a fazer no Canva. Se você quiser fazer. Se você quiser aprender a fazer. Eu acho que você deveria aprender a fazer. Porque é muito simples. Muito rápido. E não é difícil, sabe? É uma coisa muito intuitiva. É assim, ó. Você clica ali, escreve ali, põe a cor ali e acabou. Você entendeu? É muito simples. Nada complicado. Cris, seja bem-vinda. Então, se vocês quiserem aprender a fazer o rótulo no Canva, eu acho bom. Faz o rótulo no Canva e manda imprimir numa papelaria, em algum lugar. O pessoal cobra na média de um real, tá? Pra fazer a impressão, você tem que imprimir num papel foto, alto brilho. E o valor geralmente é um real. E uma folha, que é uma folha de papel sulfite, dá pra você colocar. Não precisa colocar muito grosso, você pode pôr um pouco mais fino. Cabe dez rótulos, tá? Aí você só destaca e cola na sua geleia. Então, é muito simples. Se você, mesmo assim, não quiser, tem também um rótulo lousa. Que até a Lu comentou na outra aula, mas eu sei que tem pessoas que usam. E vocês vão ter o contato, a gente também tem esse fornecedor aí do rótulo lousa. Que aí você cola o rótulo na geleia e escreve a mão. Tem uma caneta, você já compra o rótulo e compra a caneta, que é própria pra ele. Aí você escreve a mão o sabor e a validade da sua geleia. Também tem essa opção. Eu indico e eu oriento vocês a fazer o rótulo impresso. Por que que eu falo pra vocês? Porque vocês já tem que se preparar pra vender bastante. E quando vocês forem vender bastante, lembra que eu falei numa live dessa semana? Imagina você ter que ficar escrevendo sem pote de geleia, você ter que ficar escrevendo o nome. Não tem condição. É uma coisa assim que eu não indico pra você porque você perde muito tempo fazendo isso. Sendo que é muito barato, né? Pra você poder imprimir e é tão facinho ser destaque, já cola, destaque, já cola, destaque, já cola. É muito rápido. Então eu já sou bem sincera e indico pra vocês começarem com tudo mais rápido e tudo mais prático. Porque na medida que vocês forem aumentando a produção de vocês, vocês vão perceber que a praticidade faz muita diferença e rapidez pra você poder escalar, né? Tudo que você complica muito, tudo que você demora muito pra fazer, tá demorando muito pra fazer, você vai demorar pra escalar porque às vezes você não consegue pegar pedido. Porque você vai falar assim, ah, eu tenho que fazer 100 potes a semana, tenho que entregar mais 100 potes semana que vem. Como é que eu vou escrever tudo isso, né? Eu vou ter que fazer geléia todo dia? Não, você não tem que fazer geléia todo dia. Você tem que fazer geléia aí umas duas vezes por semana só e os outros dias você só vende. Tem o sistema de produção acelerada, né? Que aí tem todo um fluxograma lá que você segue certinho, né? E aí seguiu aquilo lá, tranquilo. Você vai fazer sua produção, tá? Aí tá certinho. Agora, ó, outra coisa também, uma dúvida. Dúvida de muita gente. As pessoas acham que tem que ficar aparecendo na internet pra vender. Gente, claro que não. Você não vai vender você. Você vai vender o seu produto. E uma coisa que eu vou contar pra vocês hoje. A maioria dos clientes que compra no atacado e que representa muito do nosso faturamento, vai representar do faturamento de vocês também, eles nem Instagram tem. Essa é uma coisa, uma novidade que eu vim contar pra vocês aqui. As pessoas estão achando que o povo que compra muito geléia com a gente tem Instagram, nem Instagram tem. Então, vocês podem ficar tranquilos em relação a isso, porque a intenção, na verdade, é que vocês vendam metade da sua produção no varejo e metade da sua produção no atacado. A maioria das pessoas, às vezes, fica só no atacado porque o atacado dá menos trabalho, né? E como você vende na quantidade, o seu lucro é maior, o cliente paga à vista. Então, não tem muito... Às vezes, no varejo, tem um pouco... Assim, às vezes, no varejo você faz muito sabor, até você entender qual que é o sabor que o seu cliente gosta mais, qual que você vende mais, né? Demora um pouquinho pra você ter esse entendimento, porque cada estado, cada região é um comportamento diferente. Então, tem lugar que a pessoa gosta mais de morango, tem estado que a pessoa gosta mais de maracujá, né? Então, a de morango é nacional, né? Mas eu sei que tem aluna minha, por exemplo, de... vamos lá, do Amazonas. Tem uma pessoa que é do Amazonas e ela falou que lá o pessoal gosta de geléia de kiwi, não sei o quê, sabe? Então, eu nem faço geléia de kiwi, mas eu fiz uma receita exclusiva pra ela, porque ela falou que o pessoal tava pedindo geléia de kiwi lá. Aí, eu peguei, fiz e ela falou que é o que ela mais vende. Então, gente, depende do estado, mas se é tranquilo, se vocês quiserem alguma geléia exclusiva que a gente não tem, é só falar que a gente queria pra vocês, tá? Isso aí é o de menos. Tuti, seja bem-vinda! Então, a relação a aparecer na internet... Não é a internet que vem de nosso negócio. O que vem de nosso negócio é você saber pra quem você vai vender. Você saber oferecer o seu produto pra pessoa certa. É aí que você vende, tá? Outra coisa... Que eu vejo muita aluna reclamar pra mim. Meu marido não me apoia. Gente, seu marido não te apoia, faz sozinha. O meu também não me apoiava no começo. Ele não me apoiava. Quer ver? Vou até mostrar uma foto pra vocês. Ele não me apoiava. Mas quer ver? Peraí que eu tô achando aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Ah, eu acho que não tá aqui. Ele vai comigo... Ele ia... Esse ano eu não fiz feira ainda. Mas ele ia comigo nas feiras. Claro que ele ia. Ele ia comigo nas feiras. Ó uma fotinho minha quando eu comecei a fazer geléia, ó. Vocês viram? Essa é uma fotinho minha. Esse aqui foi o meu... Os meus primeiros potinhos de geléia. Essa é uma fotinho. Eu quero achar uma foto do meu marido. Quero mostrar pra vocês na feira comigo. Ó... Ele não acreditava no negócio. Ele achava que não ia dar certo. Ele falava assim pra mim. Ah, mas você estudou pra abrir negócio. E agora você vai ficar na cozinha. Vai ficar fazendo doce. Que não sei o quê. Isso não dá futuro. É desse jeito. Só que hoje pergunta. Se é desse jeito. Hoje é meu amor pra cá. Meu amor pra lá, né? Porque hoje... Eu ganho mais que ele hoje. Eu ganho muito mais que ele no meu negócio. Então... Se o seu marido não apoia. Vai sozinho. Se tem rede de apoio. Nós somos seu apoio. Por isso que a gente tem que estar em comunidade. Com pessoas que estão fazendo a mesma coisa que a gente. Estão buscando o mesmo objetivo. Porque os maridos que não apoiam. Eles não apoiam porque às vezes eles não acreditam. Mas depois que a gente começa a ganhar dinheiro. Aí eles começam a apoiar. Não é assim? Não sei se o de vocês é. Mas o meu foi assim. Mas mesmo ele não me apoiando. Eu fui e fiz. E hoje ele me apoia, né? Mas é assim que acontece, gente. A gente tem que ser mulher inteligente, né? Vamos buscar as nossas coisas. Porque vai ser bom. E depois que você tá ganhando, né? Um... Marilu, seja bem-vinda. Depois que você tem um... Que você consegue se estabilizar. Estabilizar o seu negócio. Que você já vai ter um bom rendimento por mês. A gente vai poder proporcionar pra nossa família. Coisas que às vezes... Antes a gente não conseguia. Hoje eu mesma proporciono pra minha família. Coisas que antes eu não conseguia. E por isso que ele me apoia hoje. Que ele vê que faz muita diferença. Então é isso que eu falo pra vocês. Não apoia vai sozinho, né? Eu vejo muito... Todo dia tem alguém que vem falar isso pra mim. Eu falo... Você não vai desistir. Porque seu marido não te apoia, né? Pelo amor de Deus. Você vai em frente. Ah, não dá não. Depois quando você começar a ganhar dinheiro. Eu falo assim pra elas. Vanessa, seja bem-vinda. Quando você começar a ganhar dinheiro. Você vai ver se não vai te apoiar. Vai sim. Mas a gente tem que fazer, tá gente? A gente tem que ser inteligente. Com calma, né? Tranquilidade. Vamos em frente. Independente se o marido acredita ou não no negócio. Quem tem que acreditar no seu negócio é você, né? Você é a primeira pessoa que tem que acreditar que você vai dar certo. Que você vai conseguir. Se você não acredita, não começa nem a fazer, né? Eu sempre acreditei. Desde o meu primeiro potinho de gelé. Que vocês viram a fotinho lá. Que eu mostrei pra vocês. Aquilo lá acho que foi o... Olha, eu tinha feito 10 potes. Aquilo lá foi o pote número 11. Comecinho. Tá começando. Comecinho, você viu? Com coisinha de ambiental. A gente tem que... Vocês tiram foto, viu? Tira a foto da primeira geléia de vocês. Tira a foto. Sabe? Quando vocês fizerem a geléia zero açúcar. Tira a foto da panela. Tira. Porque vocês vão ver o quanto é bom. Depois, quando vocês estiverem em outro nível. Vocês verem lá aquele comecinho. Como é gratificante. Eu até me emocionei de ver umas fotos hoje. Que... Lá de trás do comecinho. Porque o começo nunca é muito fácil, né? Dizer pra vocês que é um mar de rosas. Não é. Mas dizer pra vocês que é impossível também não é. Então, a gente tem que perseverar. Que vai dar certo. E dá certo. Deu pra mim. Vai dar pra todo mundo. Gente, outra coisa. Não tenho tempo. Tem pessoas que falam pra mim que eu não tenho tempo. O tempo. A única coisa que a gente não pode comprar na nossa vida é o tempo. O resto das coisas a gente compra, né? Até saúde. Às vezes, se a gente tem dinheiro. A gente paga um bom médico. Vai lá. Às vezes, dá jeito, né? Mas tempo a gente não compra. Então, o que que acontece? Você tem que priorizar o seu tempo. Eu sempre falo nas minhas lives. Acho que eu falo quase todo dia. Se não, um dia sim, um dia não. Eu falo isso pras meninas. Vocês têm que priorizar o tempo de vocês pra coisas que trazem benefício. Tá? No caso, agora, vocês têm que priorizar o tempo de vocês pro retorno financeiro. Não adianta. Esquece as outras coisas. Expor e dar pras pessoas conhecerem a geléia e experimentar. Muito bom. É bom você expor, sim. Rose. Boa noite. Ó, a geléia de conservas falou que ela tá vendo lugar pra ela expor e pras pessoas conhecerem melhor a geléia e experimentar. Na quitandinha. Muito bom. Mas o bom também é assim. Às vezes aí na sua cidade tem uma... Marília, boa noite. Aí na sua cidade, por exemplo... Então, a maioria das cidades tem feira de artesanato. Feira de artesanato. Se tiver feira vegana, né? Feira vegana é ótimo pra você vender geléia. Porque as feiras veganas, o público que vai na feira vegana, ele já é consciente. E o público consciente é o melhor público pra você vender. Você pode vender o seu... Eu vendo por 38 reais o meu pote de geléia em feiras. E eu vendo muito em feiras veganas. Eu tenho o melhor resultado... Ah, você fez uma pergunta, Cris? Deixa eu ver, acho que eu não vi. Eu tenho o melhor resultado nas feiras veganas... Do que em qualquer outra feira. Qual pergunta, Cris? Cris, depois responde a minha pergunta que tá em cima. Um ponto na feira de domingo, na quitandinha. Deixa eu ver, qual pergunta que eu não respondi? Não vi aqui. Não vi, Cris, a pergunta. Se quiser fazer de novo, a Gelese Conserva tá falando que ela tem um ponto na feira de domingo. Mas ela não sabe... Ó, posso falar pra você? Já vou ser sincera pra você. Você vai vender mais e você vai ganhar mais dinheiro em feira específica. Sabe por quê? Porque assim, ó... Aqui, ó... Deixa eu falar pra vocês. Na esquina da minha casa tem uma feira. Feira, sabe? Feira de domingo. Que vende fruta, verdura, legumes. Essa é a feira de domingo. E toda vez que eu vou lá, eu vejo uma mulher vendendo geleia lá. Ela vende geleia na feira. Ela tem um espacinho. Ela coloca uma mesinha com uma toalha. E vende geleia. Daiane, seja bem-vinda. E aí eu vejo que o sacrifício que ela faz pra vender geleia... E nem todo mundo dá valor pra geleia. Porque às vezes é o local que você está. Por exemplo, quando você vai numa feira que é específica... Por exemplo, geralmente as feiras veganas, elas são específicas. Lá só tem comida vegana. E as pessoas que vão lá, elas vão pra comprar aquele produto diferente. Então, por isso que você vende muita geleia. Quando tem essas feiras de artesanato e tem comida... Vocês tem que estar ligada, né? Tem uma feira de artesanato que vende roupa e bolsa... Você não vai lá vender geleia. Tem muitas feiras que vende pão artesanal... Vende geleia artesanal... Vende conserva de pimenta... Esse tipo de coisa. Só comida que vende. E o pessoal que vai lá, ele já vai preparado... Porque eles querem uma comida diferente. Então, esse é o tipo de lugar que eu acho que você deve investir mais. Respondendo a pergunta da geleia e conserva. Porque às vezes você vai ficar cansada. Todo domingo você tem que ir lá. E você tem que ver se você vai ter resultado com isso. Porque eu sou a favor de ter resultado. E se isso não te trouxer resultado... Aí você tem que ir mudando. Fazendo outras coisas. Eu nunca vendi em feira, assim... Sabe? Eu nunca expus muitos meus produtos... Assim... De graça. Em consignação. A Cris perguntou se é em consignado. Eu nunca mandei produto consignado pra ninguém. Eu sempre vendi. Só que assim... A venda... Eu sempre busquei o cliente certo. E é isso que vocês têm que aprender. Tem que ter estratégia de vendas. Porque daí você vende o quanto você precisa sem se sacrificar muito. Né? E eu vejo hoje... Só pra estender um pouquinho e já vou orientar vocês... Eu vejo hoje muita gente que tem produto muito bom... E não tem resultado. Mas é porque não tá trabalhando direito. Tá trabalhando errado. E aí a estratégia dessas pessoas não está correta. Gente, estratégia não dá pra explicar pra vocês, assim... Porque estratégia é uma coisa, assim... Vocês têm que ficar pelo menos umas 3, 4 horas. Sabe? Entendendo e olhando. Pra vocês entenderem como que é que vocês sabem... Que é uma boa estratégia pra vender geleia. Uma live que a gente faz de meia hora é impossível... A gente poder explicar pra vocês uma estratégia boa... Que vocês têm que fazer. Que vocês podem aplicar no negócio de vocês. Que vocês vão ter bons resultados. E é simples, tá? Não é nada complicado, não. Não vai achar que é um... Ari, seja bem-vindo. Viciu, seja bem-vindo. E não vai achar que é uma coisa muito complicada... Que é muito simples. Só que as pessoas não enxergam. E é por isso que algumas pessoas se destacam e outras não. As que se destacam é que elas já enxergaram esse jeito de trabalhar. As que não se destacam ainda estão trabalhando no modelo antigo. Mas tá tudo bem também, né, gente? É a escolha de cada um. Se quer continuar trabalhando no modelo antigo... Ou se quer se atualizar pra vender mais... Pra fazer crescer o seu negócio. Tá? E tem uma outra, gente... Deixa eu ver uma outra pergunta aqui. Ah! Se a Cris tá perguntando como se... Como se destaca da concorrência no mercado de geléia zero açúcar... É essa a pergunta que tá no título da live? Ah! Essa pergunta, gente... Eu vou responder também pra vocês. É... Pra você se destacar da concorrência... Existe... Várias coisas. A primeira... Não tá chegando sua pergunta aqui pra mim. Deixa eu ver. Cris... Depois você responde a minha pergunta lá em cima. Aonde você tá perguntando? Você tá perguntando... Você tá escrevendo aqui no chat? Porque eu não tô vendo. Deixa eu subir um pouquinho. Cris... Eu tenho um ponto na... Tô subindo aqui, mas eu não tô vendo, não. Sua pergunta. Ó, foi Maria, hein? Tô subindo aqui. Aqui tem um dia. Bárbara, seja bem-vinda. Cris não apareceu aqui pra mim, você acredita? Escreve de novo aí no chat e manda... Que agora eu vou ver, eu vou ficar olhando. Eu olhei, eu não achei. Então, mas não, agora tá aparecendo, ó. Escrevi duas vezes, aparece. Mas a sua pergunta não aparece, você acredita? Deve ser algum problema no Instagram. Curiara, seja bem-vinda. Bárbara, já falei. A pergunta que eu ia falar pra vocês, como vocês destacam da concorrência. Primeiro, existe vários fatores pra você destacar da concorrência. Primeiro, gente, primeiro fator. Por isso que eu falo pra vocês, tem que ter um rótulo. Tem que ter um rótulo chamativo. Tem que ter um rótulo chamativo. Tem que ter um rótulo com a cor certa. Tá com a letra certa. Né? Tem que ser um rótulo limpo. Tem que ser um rótulo clean. Não pode ser poluído. Tem tudo isso. Começando pelo rótulo. Porque o rótulo, o rótulo do seu produto é a cara do seu produto. Se você não tem um rótulo bem feito. Se você não tem um rótulo assim, feito assim. Como que eu vou falar pra vocês? Com todas as técnicas, já começando no rótulo. Já é um ponto negativo. Pra você destacar da concorrência. Outra coisa que eu quero falar pra vocês. A decoração da... Eu vejo muita gente é... A decoração do pote. Eu acho bom vocês colocarem um paninho em cima, né? A gente, no começo, a gente colocava um papel. Eu já falei pra vocês. Custa 10 centavos a folha de papel craft. A gente cortava o papel, carimbava, colocava. E fechava depois com o cordão de... O cordão de sisal. Mas com o tempo... Hoje eu não ponho mais. Porque agora a gente vende muito e não dá tempo de colocar. Porque perde tempo, né? Ficar amarrando e tudo mais. Isso aí vocês tem que tomar muito cuidado. Porque o que eu vejo? Eu vejo pessoas que colocam o tecido em cima da geleia. E ele cobre totalmente o rótulo da embalagem. Né? E aí fica um negócio desproporcional. Aí você olha aquele pote de geleia. Não é um pote de geleia que você fala... Nossa, que bonito. Né? Nossa, que vontade, né? De repente o pote bonito... Já falei pra vocês que chama a atenção do cliente. Depois ele vai ver o produto. E ele vê que é um produto vegano. Produto feito com frutas. Sem conservantes. Sem corantes. Sem lactose. Sem glúten. E aí ele vai se interessar e vai comprar o produto. Mas a primeira atenção dele... Ele é voltada pelo design do seu pote. Tá? Então isso é a primeira coisa pra você se destacar da concorrência. Outra coisa que vocês podem se destacar da concorrência... É... Não preço, tá? Eu sou totalmente contra você mexer no preço do seu produto. Você tem que vender o seu produto no preço certo e no preço justo. Porque quem vende barato pra vender não sabe vender. Tá? E não é venda. Se você tiver que deixar o seu produto 15 reais pra você vender... Você não sabe vender. Você tá vendendo... O cliente tá comprando de você porque é barato. Ele não tá comprando o benefício do seu produto. Ele tá comprando por preço. Ele vai comprar uma vez ou duas e não vai comprar mais. Tá? Não é. Tem uma técnica que é bem interessante... Quando a gente começa a fazer geleia. Vocês já devem ter feito isso. Eu não sei... Aqui quem faz geleia já fez ou se faz. É assim... Quando o cliente compra um produto... Você sempre manda algo a mais pra ele. Mas você não avisa ele que você está mandando. Mabin, seja bem-vinda. Mas você não avisa ele que você está mandando aquele produto. E quando chega... O que que é? Você pode... Por exemplo... Ele comprou um pote de geleia de morango... Você pode mandar pra ele uma amostra... De repente de geleia de maracujá... Você pode mandar uma colherzinha de pau lá dentro da geleia... Colherzinha de geleia lá... E eu fazia muito isso. E aí chegava lá... Quando ele abria... Né? A embalagem... Ele recebia aquele presente surpresa... E imediatamente ele me mandava mensagem agradecendo... Isso são coisas surpresas... Que dá certo. E o cliente ele acaba... Fidelizando com você. Isso é uma das técnicas... Gente... Tem umas 20 técnicas que dá pra fazer... Mas eu vou contar pra você uma das... Que dá muito resultado... Também tem várias... Eu aplico várias... Né? Quando eu quero aumentar minhas vendas... E quando eu falo assim... Ah... Eu quero vender... Eu penso assim... Olha... De repente eu preciso vender 5 mil... Até dia 20... Aí eu coloco outras técnicas... E aí... A gente tem o retorno. Mas isso é uma técnica boa... Que vocês podem fazer... O custo é baixo pra vocês... Não é alto... E pode colocar outras coisas... Tá gente? Não é só isso... Eu já... Tem cliente minha... Que eu tenho cliente... Por exemplo... Que eu penso assim... Ah... A cliente compra 3 vezes na semana... Eu já mandei tábua de coração... Pra cliente... Várias coisas... Sabe? Então assim... É... São coisas assim... Que vocês vão observando com o tempo... Coisas que vocês podem fazer... Pelo cliente de vocês... Pra agradar... Só que pra vocês fazerem isso... Tem que começar a ganhar dinheiro... Né? No começo... Eu oriento vocês a mandar uma amostrinha... E também eu não oriento vocês... A comprar pote de vidro pra amostra... Porque... Os potes de vidro pequenos... Que a gente compra pra amostra... Eles são o mesmo preço... Do pote de vidro de 240 gramas... Então não compensa você investir... Isso é o investimento... Assim... É o pior investimento... Que uma pessoa que faz geleia faz... Quando eu vejo alguém mostrando potinho pequenininho... Sabe? Esses potes pequenininhos... Acho que ele tem 10 gramas... Se eu não me engano... Aqueles... Uns pequenininhos... Eu já... Eu já comprei desses... Pra uma moça que queria fazer um... Uma lembrancinha quando a criança nasce... De maternidade... E ela queria presentear as pessoas com geleia... Mas foi muito caro... Mas ela se dispôs a pagar... E aí a gente comprou e fez pra ela... Mas depois a gente decidiu que não ia fazer mais... Porque dava muito trabalho... E o custo do pote era muito alto... Então isso, gente... É uma coisa que... Não precisa gastar... Compra aqueles... Sabe aqueles potinhos? Não... Isso aí é um prejuízo... E eu posso te falar... Além de ser prejuízo... O retorno é assim... O retorno que às vezes você tem... De fazer isso com o cliente... Não compensa... Compra aqueles potinhos... Sabe... De plástico mesmo... E coloca... Mas aí pra você colocar naquele lá... Você tem que colocar a geleia... E entregar na hora... Porque senão ela estraga... Porque ela vai estar sem evase... Mas se você... Toda vez que você for fazer a geleia... Separa um pouco... Né... De repente... Meio pote... Coloca naqueles potinhos... É o mesmo valor... A Sônia tá falando aqui... Que ela tava fazendo isso... Tava ficando muito caro... Sônia é caríssimo... Na primeira vez que eu fiz... Eu já tinha decidido... Que eu não ia fazer mais... Não compensa... Não compensa pro cliente... Você não cobra o preço justo... Pro cliente... Não compensa pra você... Fica muito caro pra você... E não dá trabalho... E aquele pote... O sistema de evase... Dele não é garantido... Né... Porque... A rosca dele... Não é rosca tripla... É só duas voltas... Você corre o risco... De você mandar uma amostra... Pro cliente... Depois de um mês a geléia chega lá estragada... É muito arriscado você trabalhar com esse tipo de pote... Então eu não oriento pra ninguém fazer isso... A gente... Vocês compram aquele lá... É... Se quiser fazer isso... Aqui ele tem uns potinhos brancos... Né... Pequenos... Coloca lá um pouquinho de geléia... Fecha... E entrega pro seu cliente na hora... Se você entregar pro cliente a geléia no dia... Não vai estragar... De repente você fala assim... Ó... Tem umas clientes aí... Que eu queria que eu conhecesse a minha geléia... Mas não comprou comigo... Vai lá e leva a amostrinha pra ela no dia... Isso dá pra fazer... Né... Então isso é uma coisa que também... É... Atrai o cliente pra você... Tá indo... Já escrevi três vezes... É Cris... Que coisa... Não tô vendo mesmo... Só pergunta... Isso aí que você escreve... Tá vindo... Engraçado que você escreve... Minha pergunta não tá indo... Isso que você escreve... Tá vindo... E a pergunta não vem... Então gente... Isso é uma coisa que eu não oriento vocês a fazerem... Porque já começa o negócio com prejuízo... Então a gente tem que começar... A gente tem que sempre pensar... No menor custo possível... Do nosso produto... Pra gente ter um lucro... Tá... E aí... A respeito do rótulo que eu falei pra vocês... Vocês ficam tranquilos... Porque... A gente tem aí... A gente tem aula de rótulo... Que vocês vão... Se apaixonar... Várias técnicas... E tem... Acho que tem uma cartela... Com 10 ou 15 modelos prontinhos... Sabe... Feito já com design... Só se você chegar lá... Pôr o seu nome... Mandar imprimir... Fazer o seu pó de geléia... Você não vai ter nem trabalho... Melissa... Seja bem-vinda... Então... Isso... Que eu tô falando pra vocês... São algumas técnicas... Que vocês podem fazer... Pra se destacar da concorrência... Mas... O maior destaque de vocês... Da concorrência... É o atendimento ao cliente... Esse daí... Não tem... Não tem jeito... Você tem que atender o cliente... Da maneira certa... Gente... Atender o cliente da maneira certa... Não é ficar conversando com o cliente... 20 minutos lá no WhatsApp... E ficar amigo do cliente... Não... Isso não é atender o cliente... Não... Porque eu... É beijinho pra cá... Beijinho pra lá... Pergunto como... Não... Vocês estão perdendo tempo... Porque vocês têm que olhar... O negócio de vocês... Com cabeça de empresário... Né... Não olhar o negócio... Com outro tipo de cabeça... Vocês têm que ter a mentalidade... De empreendedora... De empresária... Então o cliente foi lá... Falou com você no WhatsApp... Geralmente o cliente vai falar assim com você... Ó... Oi... Tudo bem? Sim... Tudo bem... E você? É... Quanto que tá a sua geleia? Você já tem que ter pronto lá... Quanto que tá... Aqui no nosso caso... A gente só vende kit... Então o nosso kit é tanto... E se você... De vez em quando a gente traz um... Eu tenho um bom fornecedor lá de Minas... E de vez em quando ele manda uns queijos aqui... E a gente vende uns queijos meia-cura... E vende muito... E de vez em quando... Quando tem queijo meia-cura... Eu coloco lá... Queijo meia-cura... Mas eu já tenho tudo pronto... É tudo automatizado... O cliente falou... Oi... Tudo bem? A resposta já vai... Tudo bem... E você? E depois a gente ensina vocês... Automatizarem também o WhatsApp... Porque é importante vocês trabalharem com automatização... Porque vocês não vão perder tempo... E aí depois... Oi... Tudo bem? E aí geralmente o cliente... Quando ele fala assim... Você pode me enviar o cardápio? Pum... Já lá... Já manda... Você às vezes está dormindo... O cliente está comprando... Você nem sabe... Acontece... Às vezes eu acordo... Tem... Eu dou uma olhadinha rápida... No WhatsApp da Casa Amor... Tem um monte... De pedido... E... Sozinho... O sistema faz o pedido sozinho... Aí já manda... O cardápio... Aí ele já escolhe os sabores... Aí já tem lá pronto... Você prefere pagar via Pix... Ou link do cartão de crédito? Aí... Se for via Pix... Já vai automático o número do Pix... Se for link do cartão de crédito... Aí depois tem que ter uma pessoa enviar... Porque aí o sistema não faz o link automático... Vocês entenderam? Aí o cliente já faz o pagamento... Aí já tem a mensagem pronta... Agradeço pela compra... Você vai receber o produto de atal... Acabou! A gente nem conversa com o cliente... O sistema faz tudo... Vocês entenderam? Por que eu estou contando isso para vocês? Isso é de graça... E olha só... Isso não paga... Isso é de graça... As pessoas não usam... Vocês estão entendendo como que é? Como que a evolução é uma coisa... Como o conhecimento muda a vida das pessoas? A gente tem N coisas de graça... Que a gente pode usar... Mas as pessoas não usam... E quando você começa a contar... Nayara... Seja bem-vinda! E quando a gente começa a contar para as pessoas que existe... Né? Esse sistema... Essas coisas... As pessoas ficam... Nossa... Eu não conhecia... Nossa... Eu não sabia... Mas tem que usar, gente... Tempo... Para quem está trabalhando com negócio... Para quem faz geleia... Mesmo para quem não faz geleia... Né? Ou trabalha... O nosso tempo é valioso... A gente tem que aproveitar o nosso tempo... Porque se ficar lá... Cada cliente que falar com você... Se demorar 40 minutos para atender o cliente... Que tempo você vai ter para fazer a sua geleia... Que tempo você vai ter para colocar as suas fotos... Né? Nas redes sociais... Para você colocar a foto do produto... Não sua... Você vai vender o produto... Não você... Então você vai ter que ter lá o seu... A gente ensina isso também... Sabe? Gente... Venda... Venda é tudo isso... Venda é organização... Quando você aprende... Nunca mais na vida você desaprende... Vocês vão aprender a ser organizadas... Ah... Mas eu tenho dificuldade com isso... Você não vai ter que ficar mexendo em computador... Você não vai ter que ficar o dia inteiro em celular, não... Você pode ser organizado com uma folhinha de papel e uma caneta... Você só tem que entender o processo... Tá? Então é isso aí... Que eu queria conversar e falar com vocês hoje... E isso faz parte de você destacar da concorrência... Uma das coisas que a gente recebe... Muita elogia dos clientes... É o nosso atendimento rápido... E é isso que vocês têm... Porque o cliente gosta de rapidez... Eu já fui comprar... Eu vou contar pra vocês... Eu já vi produto na internet... E que alguém tava divulgando... E eu gostei... Achei interessante... E eu mandei a mensagem pra pessoa no WhatsApp... Ela me respondeu dois dias depois... Eu nem quis mais o produto... Porque eu tava com vontade de comprar o produto naquela hora... Eu não tava com vontade... Depois de dois dias já passou a minha vontade... Aí depois que ela me respondeu... Eu acho que eu já até... Era uma coisa que eu vi lá... Tipo um pão diferente... Sabe? Que eu queria comprar com umas... Tinha uma... Sei lá... Uma semente... O negócio eu achei diferente... Um negócio verde lá... Eu falei... Ah... Queria experimentar esse pão aí... Parece que é bom com geleia... É natural... Não tinha corante... Conservante... Não tinha nada... Um produto que eu gosto... Dois dias depois que foi me responder... Eu não quis mais o pão... Vocês estão entendendo? Tô dando um exemplo pra vocês... Vocês vão começar o negócio de vocês... E pra quem tem negócio... Vocês tem que tá... 24 horas por dia... Disponível pra atender o seu cliente... E aquele recadinho que você coloca lá no celular também... Assim ó... Isso na Casa Amor nunca teve e nunca vai ter... Ah... O nosso horário de atendimento é das 8h às 18h... Gente... A gente... É o nosso negócio... A gente não tem que ter horário de atendimento... Você tem que atender o cliente... Porque tem muito cliente que só consegue conversar com você à noite... Tem cliente que trabalha o dia inteiro e não consegue pegar no celular... Aí ele quer comprar uma geleia... Deu seis e meia da tarde... Você não atende mais ele? Não pode? Sinceramente... Se vocês têm esse recadinho aí no WhatsApp de vocês... Eu aconselho fortemente de coração que vocês retirem isso hoje... Porque isso tá atrasando a vida de vocês e as vendas... E não é tanta gente que te chama depois do horário... Vocês tão achando que vocês vão... Milhões de pessoas... As pessoas têm coerência... Érica... Seja bem-vinda... Moara... As pessoas têm coerência... Todas as vezes que as pessoas me chamaram... 9h30 da noite... 10h... Foram as maiores vendas que eu fiz... Todas as vezes... Principalmente no atacado... O pessoal de atacado que compra com vocês... Eles têm negócio... Eles têm empório... Eles têm loja de produtos naturais... E geralmente eles vão fazer o pedido com vocês... 8h da noite... 8h30 da noite... Só que eles não vão pedir uma geleia com vocês... Eles vão pedir 150 potes... Eles vão pedir 200 potes... E aí você não vai atender a pessoa... Porque o seu horário de trabalho é das 8h às 6h... O negócio é nosso... A gente faz o nosso horário... Eu por exemplo... Eu as vezes vou na academia 10h da manhã... Quando não dá tempo... As vezes eu vou... 2h da tarde... É o meu negócio... Eu faço o meu horário... Eu não tenho o horário certo... Para fazer as coisas... E é isso que vocês têm que entender... A vantagem de você ser dono do seu negócio é essa... Só que você tem que colocar na sua cabeça... Que a prioridade número 1... É o atendimento ao seu cliente... Primeiro você tem que priorizar o seu cliente... Depois você faz as outras coisas da sua vida... Porque se você não tiver esse nível de consciência... Para você escalar no seu negócio... Fica mais difícil... Métide... Seja bem-vindo... As vezes eu sou dura de falar... As vezes o pessoal fala... Ah... Mas se eu falo assim... Não é gente... É que a gente tem que ser sincero... E falar... Porque assim... Todo mundo quer ganhar dinheiro... Não quer... Todo mundo quer faturar... Não quer... Só que não é dinheiro de graça... Dinheiro não cai do céu... O dinheiro vai vir... Mas você tem que fazer a coisa certa... Você tem que trabalhar por aquilo... Né... Ema... Seja bem-vinda... Seja bem-vinda... Boa noite... Gente... Até porque... Deixa eu falar uma coisa para vocês... Esse dinheiro que a gente ganha é abençoado... É um dinheiro que a gente ganha com muito suor do nosso trabalho... A gente vai lá... Faz a geléia com todo amor... Todo carinho... Aquela energia positiva... Manda para os clientes... Tem muita energia positiva... E o cliente fica feliz... E ele te dá um retorno... Como chego em uma lojinha para oferecer o meu produto... Levo degustação... Lojinha... Como você chega em uma lojinha para oferecer o seu produto... Primeiro você liga para a pessoa... Né... Para você não perder tempo... Né... Porque às vezes... Se você for pessoalmente... Você chega lá e a pessoa fala que não está interessada... E às vezes é longe e tudo mais... Você perde tempo... Você pode ligar para a pessoa... E falar para a pessoa que você faz geléia... E se ela está interessada em conhecer o seu produto... Em conhecer o seu produto... Geralmente as pessoas falam assim... Olha... Traz um pote de geléia... Ou traz uma amostra da sua geléia para eu conhecer... Se eu gostar... Eu volto a falar com você... Aí você leva lá uma amostra da sua geléia... Se a pessoa gostar... Ela volta a falar... Só que Cris... Eu... Assim ó... Deixa eu falar para você... Você tem que fazer isso assim... Muito certo... Você tem que ter um feeling muito bom... Para você não ficar no prejuízo... Porque... Muita gente de empório... Quer produto... De graça... Vendia bem... Agora que está com o preço... A geléia desconserva está falando... Quando o meu produto era de graça... Vendia bem... Agora que está com o preço certo... Porque eu estudei e calculei hoje o custo... É... Na verdade... As pessoas estavam comprando... O seu produto... Porque ele estava barato... Elas não estavam comprando o seu produto... Pelos benefícios que ele tinha... Então agora sim... Você está vendendo o seu produto... Antes você estava dando ele... Porque quando você vende um produto... E você não tem margem de lucro... Você está dando para a pessoa... Você não está vendendo... Vai vender... É... O produto sim... Se você tem um produto... É... Se você faz um bom produto... Primeiro você vende os benefícios do seu produto... E você faz geléia... É... Exatamente... Estava dando... É... Gente... Isso aí é fato... Não é só com geléia... Qualquer coisa que você dá para o cliente... Ele vai adorar... Agora... Se o cliente comprar o produto com você... Com preço justo... Aí sim... Ele realmente está comprando o benefício do produto... E você está tendo lucro... A gente vai trabalhar para trocar figurinha? Não... A gente vai trabalhar para a gente ter lucro... Para a gente poder viajar... No final do ano eu gosto de viajar com o meu filho... Eu gosto de ir com o resort... Eu gosto de ficar lá duas semanas... Porque eu trabalho o ano inteiro... Então eu mereço isso... A gente merece... Sabe... A gente... Você tem que falar e fazer mesmo as coisas... Se divertir... Comprar as coisas que você gosta... Porque você merece... Você está trabalhando por aquilo... Agora... Se você trabalhar sem lucro... Como é que você vai poder se divertir... No final do ano... Tirar umas férias... Se você está dando o seu produto para o cliente... Aí... Não tem condição... Mas é um parabéns... Que você... Pegou... Enxergou isso... E mudou... Muito bom... Vai vender sim... Com certeza... Agora... Voltando lá para a pergunta da Cris... Quando que ela oferece na lojinha... Eu ia falar para você... Que você tem que ter um feeling muito bom... Porque eu vejo... Que muita gente de... Assim... Aqui a gente vende no atacado... Mas a gente não vai na loja de ninguém... A gente vende através de cooperativa... Então é muito diferente o sistema de vendas... Eu nunca levei meu produto para lugar nenhum... Assim... Sabe... Então eu não sei... Mas eu... Isso que eu estou falando para você... Eu sei porque eu já estive em locais... E eu vi pessoas levando produtos para amostra... Até em pório mesmo... Eu estava uma vez comprando um queijo no em pó... E eu vi uma mulher chegar lá... E mostrar o produto... Levar o produto para a pessoa degustar... E a mulher falou assim... Olha... Eu vou experimentar... Depois se eu gostar... Eu entrei em contato... Mas eu ainda acho que... Que isso daí... Você tem que... Como que eu vou falar? Você tem que filtrar muito os locais que você vai... Porque senão você vai perder tempo de ir... Às vezes a pessoa deve receber um monte de produto todo dia... Né? Então... E aí... Tipo assim... É meio que na sorte... Né? Porque não é só você que leva a geleia... Né? Deve ser dez pessoas que levam geleia lá... Então é meio que na sorte assim... De você pegar... E ela gostar mais da sua... E poder comprar com você... Mas é uma... É uma técnica... Né? É uma tática de vendas... Mas a venda mesmo... Que você consegue escalar... Mas ganhar dinheiro... É vendas grandes no atacado... Porque o em pório não vai comprar com você sem pote de geleia... O em pório vai comprar com você vinte... Eu vendo aqui pra... Tem umas cidades pequenas aqui... Que tem os em pórios... Eles compram... Vinte não... Porque vinte a gente não vende... Nosso pedido mínimo é duzentos... Mas é assim... É... Compra uns duzentos... Mas se você for dividir... Eles compram duzentos... Depois fica quatro, cinco meses sem comprar... Porque eles vendem pouquinho todo mês... Sabe? Depende do em pório... Né? Mas a maioria dos em pórios... Eles são pequenos... Tá? Noventa por cento dos em pórios são pequenos... Trinta por cento são grande... E a maioria dos em pórios pequenos... Eles têm muita variedade de produto... Então eles não têm muita saída... Então eles demoram muito pra fazer a recompra... Tenho intenção de oferecerem cafeterias em pório... É... Cafeterias... Cafeterias eu não sei se o pessoal compra muito... Viu, Cris? É... Eu não tenho aqui cliente de cafeteria... Assim... Sabe? Eu vendo... É que a gente aqui... Assim... O que eu ensino as minhas alunas... É vender em cooperativa... Que é o que eu faço... Tá? Eu vendo em cooperativa... E pedido de cooperativa... Eu sei falar pra você que o cliente... Pedido mínimo da cooperativa... Tem cooperativa que é quinhentos potes... Mil potes... A gente trabalha com... Volume maior... Agora... Pra quem tá começando... É... Eu acho que é melhor em pório que a cafeteria... Porque eu acho que a cafeteria não compra muita geleia... Porque a cafeteria não vende geleia... Cafeteria vai vender café... De repente ele vai comprar a geleia de você... Pra servir o cliente... Né? Eu não sei no Rio de Janeiro... Mas aqui em Ribeirão... As cafeterias que eu vou... Não vende produto... Né? Só... A gente consome... Eu não sei se aí tem cafeteria que vende produto... Pode ter também... Eu acho que às vezes tem em pório que tem cafeteria... E aí é um lugar... Mas eu acho que você tem que pensar bem... Pra você não perder seu tempo... Nesse lugar... Porque às vezes não vai dar muito volume de vendas pra você... E esse pessoal quer pagar barato... Viu? Vou te falar... Eu participei de uma feira vegana... A minha última feira vegana... E tinha um moço que fazia pimenta... Sabe? Conserva de pimenta... Ele falou pra mim... Cris... Não quero vender mais pãe em pório nenhum... Ele falou pra mim assim... Frutas congeladas, Bárbara? Bárbara... Eu... Eu... Prefiro fruta fresca... Mas... De acordo com a safra... Se aquela fruta tiver muito cara... É... O morango... Você pode fazer as outras frutas... É melhor você fazer fresca... Porque o sabor da gelé é outro... Pra revender... É... Ele falou pra mim assim... Ó... Cris... Encontrei com ele... O nome dele é Alberto... Ele sempre tá falando comigo aqui no Instagram... E a gente participou de muitas feiras juntos... Ele falou assim... Ó... Não vou vender mais pãe em pório... Cada vez que eu levo meu produto lá... O pessoal não quer pagar o preço... Ele vendia por 10 reais... O pote de geléia dele pãe em pório... Gente... Eu falei... Alberto... Você ganha o que de lucro? Você vende por 10 reais? Gente... Não... Nossa... E é complicado, né... Fazer pimenta de conserva... É... Não é pimenta de conserva... É ele fazer pimenta de conserva... E ele também fazia geléia de pimenta... Mas ele é tudo com açúcar... Ele não fazia sem açúcar... E aí ele vendia por 10 reais... E eu falei pra ele assim... Mas você ganha quanto? Se você tá repassando por 10 reais... Aí eu perguntei pra ele... Seu pedido mínimo é quanto? Ele falou assim... Eu não tenho pedido mínimo... Ah, então... Prejuízo, né... Então, gente... Tem tudo isso que vocês têm que analisar... Se vale a pena, né... Quando você vai fazer uma venda no atacado... Tem que ter um pedido mínimo, né... No atacado tem que ter um pedido mínimo... Porque você ganha no volume... Né... Quando você vende... No varejo... Não precisa ter... Mas o preço é outro... Todo mundo sabe disso... É uma prática comercial... Regina... Seja bem-vinda... Mas, gente... Tudo isso... Eu vou falar pra vocês... Que eu tô falando pra vocês... Vocês aprendem... Tá... Tudo isso não é nada de bicho de sete cabeças... Por isso que eu falo pra vocês... Todo conhecimento que a gente adquire... É muito... Assim... Muda a nossa cabeça... Muda a nossa visão... Né... E tem coisas que eu vou falar pra vocês... Que eu nem aconselho vocês fazerem... Sabe... Tem até aluna minha até hoje... Que às vezes me manda WhatsApp... E fala assim... Ah, e você acha que eu faço isso? E você fala... Não, eu acho que você não faz isso... Eu acho que você faz uma outra coisa... Que vai dar mais certo pra você... E principalmente preço, gente... Preço é uma coisa que eu bato muito... Com todo mundo... Que tem que cobrar o preço justo... Preço justo... Não adianta querer vender mais barato... E quem vai começar aí... Fazer geleia zero açúcar... Uma outra coisa que eu queria falar pra vocês... Faz só zero açúcar... Não adianta... Quem já faz com açúcar... Tudo bem... Vocês já estão acostumadas... Né... Já tem um cliente de vocês... E aí vocês querem aprender a fazer... Zero açúcar... Eu... Só faço zero açúcar... Tá... A minha especialidade... Eu sou especialista em zero açúcar... Então... E zero açúcar... Gente... É o que mais o mercado tá pedindo... As pessoas compram com açúcar... Compram... Mas zero açúcar... Tem pouca gente que sabe fazer uma boa geleia... Então o diferencial é ser zero... Né... Então não adianta você aprender a fazer uma geleia zero... Açúcar boa... E depois ficar fazendo com açúcar... Porque o açúcar é mais barato... Vocês entenderam? Aí vocês vão misturar o produto de vocês... E aí o cliente vai perdendo a credibilidade em vocês... Então vai fazer zero açúcar... Faz só zero... Inclusive... Esse Alberto... Que eu falei pra vocês... Que faz geleia de pimenta com açúcar... Ele vai tá junto com a gente aí nas aulas... Ele também mandou uma mensagem ontem... Que ele tá querendo... Fazer só sem açúcar... As geleias... Porque ele viu... Rosa... Na última feira... Eu não fui na última feira que teve... Porque a gente tá com muito pedido agora... Prestes ao final do ano... E ele falou que não tinha ninguém... Vendendo geleia zero açúcar... Ele falou que a quantidade de gente que passou no stand dele... Perguntando... Se ele tinha geleia zero açúcar... E ele não tinha... Ele falou que perdeu muita venda... E aí ele falou que deu uma olhadinha... Rodou lá... Falou assim... Ah... A Cris não tá aqui hoje... Então é por isso que o pessoal tá me perguntando... Vocês entenderam? A procura é grande... Não sou eu... Entendeu? Qualquer outra pessoa que tivesse lá... Que fizesse uma boa geleia... E que fosse sem açúcar... Ia vender tanto quanto eu vendia nas feiras... Por isso que eu falo pra vocês... Não mistura muito... Comprei um carrinho de chá... Pra expor os eventos... Ah... Muito bom... Carrinho... Ó... Pra feira... Já que você entrou no assunto de feira... Eu vou falar pra você... As feiras que eu faço... É uma mesa... Sabe essas mesas de plástico... Mesmo... Eles colocam duas mesas de plástico... As mesas de festa de aniversário... Aí eu coloco uma toalha em cima... Até tem o nome certo do pano... Que eu coloco... Esqueci lá... Que é um pano que a gente compra... Que é mais grosso... Que dá pra você usar em várias feiras... Você não precisa ficar comprando... Você compra uma vez... Isso aí é barato... Eu não lembro... Eu acho que eu comprei 3 metros... Paguei 18 reais... E usei o ano inteiro... Muito bom... Muito prático... E aí uma coisa que dá muito retorno... Pra mim nas feiras... E o meu estande ficava muito bonito... E eu vendia muito... Era porque eu colocava a mesa... Eu fazia uma mesa posta... Eu colocava a mesa... Com todos os acessórios... Como se fosse uma família... Que fosse tomar um café da manhã... E aí eu colocava a geleia... Colocava a torrada... Simulando, né... Um café da manhã... Não, não é chita não... É um outro tecido lá... Não lembro o nome agora... Mas ele é bem grosso... E aí a gente simula... Eu fazia, né... Simulava... E as pessoas chamavam... O meu estande chamava muita atenção... Tem isso também... E quando eu ia expor na feira... Eu sempre pegava o estande... O estande da entrada... Logo no começo, né... Que é melhor você pegar... O lugar quando as pessoas estão chegando... Ou eu pegava... De frente... Porque o estande era assim... É um corredor, né... E de frente tem um espaço... Ou era o espaço de frente... Ou a primeira curva... Até isso a gente ensina no curso... Tá, gente... A gente ensina você a comprar um lugar estratégico... Pra você ter boas vendas... Tem tudo isso... Mas eu já tô dando uma passadinha... Mas lá a gente faz até um... Tem até um mapa... Pra vocês... Entenderem... É... A Beatriz que me ajuda aqui... Ela fez até um fluxograma do mapa... Pra colocá-la pra vocês... Pra ficar muito fácil... Então a gente pegava... E fazia isso... E o que chamava muita atenção o estande... Gente... A gente vendia seis mil reais num dia... Né... Oito mil reais num dia... Mas o que que acontece... Tem tudo isso... Né... Tem uma estratégia de vendas... Tem um lugar... Tem que ter um estande que chama atenção... Entendeu... É uma série de coisas... Eu tenho uma sacola diferente... Pra feira... A sacola que eu entrego os meus produtos... No varejo... Todos os dias... Pro clientes... É uma... E a sacola que eu uso em feira é outra... Que a gente fala que são sacolas criativas... Inclusive... É tudo isso que eu tô falando pra vocês... É superficial... Mas vocês recebem depois um ensinamento muito profundo de tudo... Então tem isso também... Tá... Tem... Você tem que mudar... Tem o tipo de sacola que você coloca... O atendimento pro cliente em feira é diferente... Já falei isso pra vocês... Não é o mesmo atendimento que a gente faz pro cliente no dia a dia... É o atendimento mais profundo... Né... Com mais detalhes... Com mais especificação... E abordagem... Porque gente... Você tem que abordar o cliente quando você vai em feira... Porque tem 10 pessoas querendo vender pra ele... Né... Se você não souber o tipo de abordagem que você faz pro cliente... Você... A outra pessoa vai vender 5 mil... E você não vai vender nada... Eu lembro que teve uma feira que eu vendi tanto... E a moça vendeu... E ela tava vendendo massa... Sabe... Essas massas congeladas... Ela tava do meu lado vendendo massa congelada... A gente... Ó... Nós acabamos com toda a geleia... A feira ia até 8 horas da noite... Era 5 horas da tarde... Não tinha mais nada... E eu tava tão cansada... Que eu nem fui buscar mais... Mas eu já tinha vendido muito... Tava bom... E ela não tinha vendido uma... Negócio de massa... Ainda ela me deu um pouco pra me levar pra casa... Pra não estragar... Porque depois ela tinha descongelado... Porque ela tava vendendo lá... E fazendo pras pessoas... Ninguém comprou dela... Por quê? Porque não abordava o cliente... Não fazia uma boa abordagem... Né... O estante muito acanhadinho... Lá no canto... A pessoa fica sentada... Esperando o cliente vir... Não acontece... Né... Então, gente... Tudo isso é um envolvimento... Tudo... Uma coisa depende da outra... E não adianta a gente... Às vezes tentar... Querer... Assim, ó... Você vê uma pessoa falar uma coisa... Outra pessoa falar uma coisa... E você tentar adivinhar... E fazer... Não dá certo... Tá... Porque se desse certo... A gente tentar adivinhar as coisas... Quanta gente aí... Que trabalha, né... Com geleia... Que faz geleia... E que não tem resultado... É porque quer tentar adivinhar... Você tem que entender o processo... Você tem que ter o conhecimento... E aí... Depois que você entende... Que você tem o conhecimento... Você é outra pessoa, né... Você consegue escalar no seu negócio... Tem mais alguma pergunta, gente... Gostaram? Gente, eu começo a falar... Porque assim, ó... Estratégia de vendas é algo assim... Que eu vou dizer pra vocês... A minha mãe... Ela morou... Ela... A minha mãe... Ela faleceu, né... Vocês sabem... Ano passado... Mas... A minha mãe, ela morou na roça... Ela tinha só até o terceiro ano do... Do primário... Sabe... Ela não sabia nem escrever direito... Minha mãe... Só que a minha mãe tinha um pequeno negócio... Lá em Tabaté... Na frente da minha casa... Ela abriu... Fez um comérciozinho lá pra ela... E onde ela vendia... Sabe... Ela fazia salgadinho... Minha mãe... Né... Mineira... Ela fazia salgado... Fazia brigadeiro... Sabe... Fazia bolo... Fazia essas coisas... E vendia lá... E eu moro... Lá em Tabaté... A casa da minha mãe... Que meu irmão mora lá hoje... É uma avenida... Então ela era bastante movimentada... E minha mãe não tinha estudo... Só que... Sabe... Uma coisa muito... Assim... Um ponto muito interessante da minha mãe... É que ela era estratégica... A minha mãe... Ela era estratégica em tudo que ela fazia... Já o ponto na feira... Não queria perder... Então... Eu acho que você tem que ir na feira... Você vai na feira... Só que... É... Deixa eu terminar isso... Contar a história da minha mãe... Eu já vou responder pra você aqui... Geléses, conservas... Então a minha mãe tinha um ponto muito interessante... Que a minha mãe era estratégica... E durante muito tempo... A minha mãe não conseguiu ter... Uma grande empresa de doces... Que era o sonho dela... Que é o que eu tenho hoje... Ela não conseguiu ter... Porque assim... Ela era estratégica... Pra aquilo que ela tinha lá... Só que o conhecimento dela era pouco... Então ela não conseguiu escalar o negócio dela... Ela ficou com aquele... Aquele pequeno comércio dela lá... Ela teve durante nove anos... E quando ela morreu ainda tinha... O meu irmão ainda fica lá... Só que ele mudou... Tá fazendo outras coisas e tudo mais... Mas ela ganhava um valor interessante lá... Ajudava muito ela... E por várias vezes eu falei pra ela... Mãe, você não quer fechar isso aí... Porque a senhora... Né... Já vai... Minha mãe morreu com 67 anos... A senhora já fez 60 anos... Pra senhora descansar... Não queria de jeito nenhum... Ela gostava... Os clientes gostavam dela... E ela tinha um bom faturamento... E ela era estratégica... Por isso que eu falo pra vocês... Não é estudo... Sabe... Não é que... E eu conheço gente aí... Que estudou... Fez faculdade... Já abriu 10 negócios... Não deu certo... Vocês entenderam? Não é isso... É o entendimento... E o entendimento... Na minha opinião... Tem que ser simples... Porque o simples funciona... Não é o complicado... Sabe... O complicado... Essas pessoas que complicam muito... Não funcionam... Entendeu... Então por isso que quando eu faço... Eu explico as coisas pras pessoas... E a gente tá montando aqui... Os módulos... Sabe... Pra tentar ajudar as pessoas... A vender... Pra gente explicar a estratégia... Pras pessoas... A gente faz tudo muito simples... As aulas são muito didáticas... Tudo muito simples... Pra qualquer pessoa entender... Se eu olhar... Você já entender... Eu acho que é isso que tem que ser... Eu acho que a gente tem que ter uma boa comunicação... Porque é isso que faz a diferença... Agora eu vou responder... A geléia e conservas... Eu tenho já o ponto... Na feira... E não queria perder... Então é onde que eu estou querendo... Tentar vender... Você pode vender na feira... Esse moço que eu falei pra você... Que faz pimenta... Que ele participa de umas feiras comigo... Ele vende... Ele vende na feira da Portugal... Numa feira aqui... De domingo... E... Eu não sei se ele tem... Ele não tem muito... Ele vende... Mas ele não vende muito... Mas ele vai todo domingo... Lá na feira da Portugal... O que que vai acontecer... Você vai fidelizar alguns clientes... O que você tem que ver... Se não tem outras pessoas... Vendendo o mesmo produto que você... Porque se tiver duas pessoas vendendo geléia em uma feira... Um vai vender o outro não... E aí você tem que ver se você não está cansando muito... E vendendo pouco... Porque só você estar no lugar... Só por estar... E você não ter lucro... Você tem que ver se compensa... Porque aquele tempo que você está perdendo lá... Você podia estar fazendo divulgação em outros lugares... E estar vendendo mais... Só tem que pensar isso... Quero montar uma mesa chamativa... Então... Na feira... Para você montar uma mesa chamativa... É... Então... Eu sei... É... Feira que você fala... É... Uma toalha... Né... Porque não tem muito o que fazer na feira... Né... O... De repente colocar lá uma toalha... Porque geralmente feira é o ar livre... Não é... Não tem... Não sei essa que você vai... Mas geralmente as feiras aqui... Na minha cidade... É na rua... Cada dia da semana tem uma rua que fecha... Eles montam as barraquinhas de madeira... Assim... Né... Colocam os legumes... E tal... E vendem... Eu não sei... Na cidade de vocês se feira é assim... Mas seu ar livre... É... É uma toalha que você tem que pôr na mesa... De repente montar um... Sei lá... Pensar alguma coisa diferente... É... Eu acho que você... Eu acho que a mesa... Nem é tão chamativa... Eu acho que você tem que ter um bom rótulo... Você tem que ter uma boa embalagem... Você tem que ter um rótulo chamativo... Para que a pessoa olhe o seu produto... E sinta vontade de comprar... Eu acho que em feira... Não necessariamente a mesa... Eu acho que mesa... Semana em um bairro... É... A Cristina está falando... Eu acho interessante fazer cada semana em um bairro... Para divulgar... É... Então... Aí no Rio de Janeiro tem bastante feira... Né Cris? É... Aqui em Ribeirão... Eles fazem assim... É... Tem várias ruas... Sabe? Até no centro... Em vários bairros... Aí cada dia da semana... Segunda em uma rua... Terça na outra... São bairros... É isso mesmo... Segunda em um bairro... Terça em outro bairro... Quarta em outro bairro... Ah... Você perdeu o áudio... Não... Eu estava falando para você... É... Que eu acho mais interessante... Você fazer um bom rótulo... Regina... Seja bem-vinda... Boa noite... É mais interessante... Você trabalhar num bom rótulo... Numa boa embalagem... Do que você investir em mesa... Né? E muita feira também... Eu acho que tem que ver... Se vale a pena... Porque assim... Ó... O que você tem que colocar na balança? Primeiro... O seu tempo... Segundo... Você está tendo lucro... Toda vez que você for numa feira... Que você fizer a sua feira de domingo... Quando você chegar na sua casa... Você pega o seu caderninho... Você soma lá... Você está tendo lucro... Lia Mara... Seja bem-vinda... Está valendo a pena? Gente... Porque se não estiver valendo a pena... A gente não pode ficar com dó... Sabe? De não fazer... Se não estiver valendo a pena... Corta... Não faz... Entendeu? Pense em outra coisa... Sabe? Faça outras coisas... Porque... Senão... Você vai ficar rodando em círculo... Durante muito tempo... E você não vai ter o resultado... Que você procura... E é isso... Sempre que a gente tem que analisar... Mas... Respondendo a sua pergunta aí... É... Repetindo de novo... Investe num bom rótulo... Né? Num rótulo mais clean... Numa coisa que chama a atenção do cliente... Que vai valer muito mais a pena... Do que você investir numa mesa chamativa... Porque eu acho que feira... Eles nem vão muito... Assim... Com esse foco... Né? O foco da feira... Eles vão... Chega... Compre e vai embora... Né? Rose... Boa noite... Muito obrigada por estar aqui... Viu? Seja muito bem-vindo... Amanhã a gente vai estar aqui... Novamente às oito... Se você puder vir... Vou ficar muito feliz... Cris... Isso... Divulgar em todos os lugares... Cada final de semana... Em um canto... Ah... Se não tiver mesa... Coloca o meu carrinho de chá na esquina... É... Você faz isso, Cris? Você já divulga? Você tem bom resultado? Conta pra gente então... Assim... Eu nunca, gente... É... Vendi em feira... Assim... Feiras assim... Né? Porque a gente... Eu já falei pra vocês... A gente ensina as pessoas... A vender em cooperativas... É um outro sistema de vendas... Mas em feira... Ela tá... A Cris tá falando aqui... Que ela vai... Todo final de semana... Ela fica em uma feira... Vende bastante... Vale a pena você ficar lá... É... Pra... Pra divulgar o seu produto... A divulgação da sua marca... Ela é mais eficaz... Em rede social... Do que em feira... Em feira... Em feira tem que ser lucro... Não divulgação de produto... Tá? Porque pra você divulgar a sua marca... Tem muitos locais gratuitos hoje... Que você pode divulgar aí... De dentro da sua casa... Agora... Eu por exemplo... Quando eu participo das feiras... Eu vou pra vender... Sabe? Eu vou pra vender... Eu nem vou pra ninguém... Reconhecer a minha marca... Eu vou pra faturar mesmo... Eu já faço as minhas geléias... Vou lá e já penso assim... Hoje eu vou vender 6 mil... E eu saio de lá com 6 mil vendido... Eu já saio com esse... Objetivo e propósito de vender... Agora... Se você tá vendo... Que você... Por exemplo... Você foi na feira... E vendeu 10... 20 potes de geléia... Não compensa... Né? Porque você perde muito tempo... Você fica lá... Às vezes cansa... Que você fica em pé... Pra vender muito pouco... Né? Então... É isso que você tem que... Analisar... Porque... Às vezes é melhor... Vocês... É... Como que eu vou falar pra vocês? A gente tem que... Saber qual é o melhor lugar... Pra gente divulgar o nosso produto... Pra colocar o nosso produto... Quando a gente quer vender... E o melhor lugar... Eu acho que é... Eu acho não... Tenho certeza... Absoluto... Do que eu tô falando pra vocês... Que é onde eu tive muito resultado... Talvez... Porque você não esteja divulgando... Da maneira certa... A Geléia se conserva... Falou que a rede social... Não está dando muito certo... É... A rede social... Pra você divulgar... Existe vários gargalos aí... Né? Primeiro gargalo... Você tem que ter... Você tem que saber colocar... Os benefícios do seu produto... Você tem que tirar uma boa foto... Uma foto estratégica... Né? Tem... Você tem que ficar substituindo as fotos... Então... É... É um trabalho... Que você tem que fazer... Pro seu negócio mais detalhado... Se você colocar qualquer coisa lá... E falar assim... Ah... Uma geléia de morango... Você não vai vender mesmo... Não é assim que vende... A gente tem um banco de imagens... Vou falar pra vocês... Na minha turma 1... Eu senti... A dificuldade de algumas pessoas... Em relação... É... A tirar fotos... Nesse... Nesse... No novo lançamento... O que que a gente fez? A gente fez um banco de fotos... A gente colocou lá... Mais de 300 fotos... Onde a pessoa... Se ela quiser usar... Ela só vai lá... Pega a foto... E divulga na rede social... E é foto de geléia... Sem rótulo... Sem nada... Porque já que vocês... As pessoas vão aprender... A fazer a geléia zero açúcar... Lá é o produto zero açúcar... Que a gente coloca... Então você faz a geléia... Como você tá fazendo a geléia... Igual a que tá lá na foto... Com a mesma receita... Você pode usar aquele banco de fotos... Então a gente fez isso agora... Porque a gente percebeu... Que essa era uma dificuldade... Porque assim... Cada vez que eu vejo... Que uma pessoa tem uma dificuldade... Eu vou implementando... E isso é um gargalo mesmo... Sabe? Se você colocar o seu produto... Com a foto errada... Realmente o cliente não vai comprar... E o produto... Ele começa desde o rótulo... Né gente? Tô falando isso várias vezes... Repetindo... Pra vocês fixarem... Né? Não é qualquer coisa... Sabe? Não é qualquer rótulo... Não é qualquer pote... Tem um tipo de pote... Também... Né? Que você coloca... Tem um pote mais robusto... Né? Que chama mais atenção do cliente... Então é uma série de coisas... Que você tem que ter esse entendimento... Porque se você continuar fazendo... Ó... O que você tem que pensar? Eu tô há tanto tempo fazendo geleia... Quanto que eu tô vendendo? Ah... Tô vendendo 40 pote... 40 pote não é nada, né? 40 pote não paga nenhum boleto... Né? Do mês... E... Quanto tempo eu tô trabalhando... Eu tô vendendo 40 pote... Eu quero mudar... Eu quero vender mais... Então... Você tem que adquirir mais conhecimento... Não tem jeito... Porque se você não adquirir conhecimento... Não adianta a gente querer ficar tentando adivinhar... Porque não acontece... A minha ficha caiu... O ano passado... Eu falei pra vocês... Porque eu também era assim... Eu ficava tentando adivinhar as coisas... Adivinhar... E aí... Eu não tinha uma direção... E aí... Eu ficava perdida... E depois que eu tomei uma direção... Eu cresci... E comecei a escalar... E hoje... É... Eu nem posso pegar pedido mais... Até fevereiro... A minha cozinha tá fechada... Com o atacado... Eu tô esperando as minhas alunas... Começarem a... A estruturar lá... A produção delas... E eu vou passar os meus clientes pra elas... Porque eu já não consigo atender mais... Vocês entenderam? É isso que vocês tem que ter... Vocês tem que ter o negócio de vocês fechadinho... Não precisa se sacrificar muito pra vender... Gente... Vender gelé é tão gostoso... É sem sacrifício... Né... Vender gelé é assim... As pessoas vêm atrás de você... E elas... Né... Elas querem comprar o seu produto... Elas gostam do seu produto... E chega um determinado tempo... Que você já tá tão consolidada no mercado... Que você não precisa nem fazer propaganda mais... Não precisa nem oferecer o seu produto pra ninguém... As pessoas chegam até você... E... Quando começar a acontecer isso... Você já tem a percepção... De que você consolidou no mercado... E aí o seu negócio... Ele anda sozinho... Né... Eu comecei... Eu vou falar pra vocês... Eu... O meu propósito de vida... De ensinar as pessoas a fazer gelé é zero açúcar... Foi estrategicamente... Foi estrategicamente... Feito na data certa... Porque antes eu não tinha condição... Por quê? Porque a minha empresa não tinha estrutura 100%... Pra eu poder... Me dedicar tempo pras minhas alunas... Então... Quando eu decidi... Que eu ia ensinar as pessoas a fazer gelé é zero açúcar... Eu já tinha uma estrutura montada... Então... Hoje eu fico tranquila... Eu dou atenção pras pessoas... Eu tô aqui conversando com vocês de manhã... Eu tô conversando à noite... E o meu negócio tá seguindo... Eu tô vendendo todo dia... E os clientes estão recebendo produto... E tudo bem... E vocês entenderam? Então... É isso que a gente tem que pensar... A gelé tem que ser um negócio assim... Suave... Sabe? Tem que ser divertido... Tem que ser gostoso... Não tem que ser nada sacrificante... Né? Até porque é um negócio maravilhoso... É uma terapia pra cabeça da gente... Você é que de vez em quando tem um cliente ou outro, né? Vamos combinar aqui quem já vende... Tem um cliente ou outro... Que quer muita coisa, né? Aí a gente acaba dando umas coisinhas... Porque é um cliente bom, né? Que já compra com você aí faz um ano... Um ano e meio... Eles querem geléia de degustação, viu gente? Vou contar pra vocês... Atacado... Quando vocês começarem a vender... O cliente ele é assim, ó... Já vou contar pra vocês... Mas... A gente ensina, sabe? Até você negociar com o cliente atacado... Mas eu vou contar pra vocês uma coisa... Uma prática comercial deles... Primeiro eles fazem um pedido... Primeiro eles fazem um pedido... Aí você fica super feliz, né? Nossa... Duzentos potes de geléia... Aí ele pede o seu Pix... Né? Aí vai passar o Pix... Mas aí ele pede o Pix... Mas ele não vai fazer o Pix... Aí ele vai falar pra você... Aí você pode me mandar três potes pra degustação? Porque eu vou vender o teu produto e tal... E como é que você não manda, né? Você já negociou... Você já passou o seu Pix... É assim... Aí no final eles pedem... Mas é uma prática comercial... Já fico esperto... Eu já hoje já tô... Bem esperta... Porque quando a pessoa quer comprar uma quantidade muito grande... Eu já falo assim, ó... A gente fornece somente duas geléias pra degustação... A gente fornece duas geléias pra degustação no atacado... Só... A gente não fornece mais que isso... Aí no final ele já não pode nem pedir mais... Porque a gente já mudou a estratégia de negociação... Porque... Vocês entenderam? Porque assim... É só... Você tá no campo de batalha pra você saber... Se você não tiver no campo de batalha... É difícil... E por isso que é bom você já saber tudo que vai acontecer no campo de batalha... Porque a hora que você estiver lá... Você já não cai nas armadilhas... Você já não vai errar... Né? Você vai fazer a coisa certa... Porque erro demais é prejuízo... E prejuízo... Vocês sabem o que acontece, né? A maioria dos negócios abre e fecha por aí... Porque... É prejuízo... A pessoa erra tanto... Erra tanto... Que chega uma hora que não tem mais dinheiro pra errar... Aí tem que fechar... Mas isso não vai acontecer com vocês... Porque eu dou a mão pra pessoa realmente... Eu dou a mão... E pego na mão... E a gente vai junto... Até chegar... Mas chega uma hora que a própria pessoa solta a mão, né? Porque daí você já sabe andar sozinha... É que nem filho, né? A gente dá a mão... Né? Quando começa a andar... Pra ajudar a andar... Depois que eles começam a andar... Nunca mais, né? Quero pegar na mão da gente... Até hoje eu quero pegar na mão do meu filho de 12 anos... Pra atravessar a rua... Ele solta da minha mão... Porque não quer que eu pego na mão... Porque ele é homem já... 12 anos... Grace... Seja bem-vinda... Cássia... Jeleza e Conserva... Você entendeu bem o que eu falei pra você? Vai dar super certo... Viu? Oi Cris... Amanhã nós estamos aqui de novo... Viu? Dá super certo... Vai... Faz as suas coisas... Do jeitinho que você está programando aí... Mas... Observa, tá? Observa... Vê se você vai ter lucro realmente... Vê se talvez você não vai trabalhar muito... Pra ficar na feira e vender pouco... Porque não é vantajoso... Tá? Às vezes é... Você tem que mudar um pouco... Sabe? O sistema... O qual sistema você vende... Pra você poder escalar mais o seu negócio? Gente... Já deu 9h15, hein? A gente conversa, hein? Conversa... Mas a... As lives... Elas são muito importantes pra vocês... Porque a cada live... Vocês vão abrindo a cabeça de vocês... Vocês vão entendendo mais do negócio... Tá? E gente... Vou falar uma coisa pra vocês de coração... Começa o negócio certo... Não comece errado... Sabe por quê? Se você começa errado... É mais difícil pra você acertar lá na frente... Começa certinho... Sabe? Começa do jeitinho que a gente ensina... Sabe? Que o resultado de vocês vai vir... E vai vir com tranquilidade... Sabe? Vai vir saudável... Você não vai precisar se matar de trabalhar... Não vai precisar fazer muita coisa... Você vai ter bons resultados... Tá? É um conselho de coração que eu dou pra todos vocês... Um beijo, gente... Beijo pra vocês... Uma boa noite... E só lembrando que a gente tem live todos os dias... Às sete e meia da manhã e às oito horas da noite... Essa semana só, tá gente? Que é a semana de aquecimento... Domingo a gente tem uma live surpresa... Às oito horas da noite... Quero todos vocês aqui... Quem tiver vai gostar... E na segunda-feira... Tete, seja bem-vinda... Na segunda-feira começa... Nossa primeira aula da jornada... Sensacional... Não percam, hein? Que a aula tá maravilhosa... Se vocês estão achando que vocês estão aprendendo alguma coisinha aqui... Vocês não imaginam na segunda... A cabeça de vocês vai explodir na segunda-feira... De tanto conhecimento... Beijo pra vocês... Boa noite... Até amanhã...